É borracha, cara! Ela tá de borracha Ela é tirada Ela é tirada Ela tá só borracha É verdade Que cara, que cara, isso Ah, que cara Tô louco, cara! Tô louco, cara! Tô louco, cara! Graças a Deus, eu vi só, cara! Passa o bateu a camisa! Tô louco, cara! Tô louco, cara! Você acha o louco que foi de fala? Vinha de fala?